Pessoal, eu quero mostrar para vocês hoje uma planta medicinal maravilhosa, bonita, para cicatrizar e limpar feridas. Esse daqui é conhecido como metiolate, outro chama-se de mercúrio. Olha que planta bonita! Olha as flores, olha lá, olha que flor linda! As folhas, uma planta muito bonita para plantar aí no jardim, plantar num quintal. E muito útil também, porque nós sempre estamos nos machucando, principalmente quem tem filhos pequenos. É bom ter, porque ela é um cicatrizante excelente e também é antisséptico. Olha aqui onde vai sair a semente do metiolate. E como você vai utilizar o metiolate? Você simplesmente quebra uma folhinha e ele vai sair um látex. Ele é abundante no látex, na seiva, e você passa na ferida e aí vai ter uma ação séptica e também cicatrizante. Esse daqui é o metiolate, o nome científico eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E se vocês quiserem mais informações pelo nome científico, vocês vão ver as pesquisas científicas. Tá certo, gente? É isso aí. Para quem não conhecia, fica conhecendo essa planta maravilhosa. E quem não tem, procura ter, plantar na casa, num vazinho, plantar num quintal, plantar num jardim. Porque é uma planta bonita e pode ser muito importante para curar as feridas, para tratar as feridas. Tá certo, gente? Na descrição do vídeo eu deixo o nome científico dessa planta também. Tá certo? Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.